Em tempos normais, nessa horta aqui, a metade da produção é doada à população, a creches, a asilos, a abrigos, a orfanatos que estão no entorno. E a outra metade é comercializada a um preço subsidiado, de forma que as pessoas aqui possam comprar esse alimento. É um preço barato. Esse projeto fez esse papel de dar ocupação para esses moradores dessa comunidade que não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver aqui dentro, porque a vida aqui dentro é muito precária. Essa horta, para mim, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou o modo de viver, o modo de comer, o modo de trabalhar, o modo de andar e o modo até de dormir. Porque eu já durmo naquela intenção de vir amanhã para cá. Os dias atuais, o mês de saudade é importante, o mês de saudade é importante, mas nem sempre os alimentos são acessíveis pelos preços atuais. Pois é, mais é um. Pois é, mais é um. Pois é, mais é um.